Vamos lá pessoal, durante as últimas semanas a gente teve o fim da nossa Season 4, ao qual uma sombra misteriosa tomou conta da tela de início da live. E aí apareceu uma imagem escura estranha no início da nossa Season 5, tendo que reunir todo mundo no canal para um evento único que aconteceu pela primeira vez, todo mundo tentando conjurar o feitiço Lumos para poder tentar iluminar a nova Season. Teve que reunir muita energia da galera para eles iluminarem a nova tela e a nova temporada e assim começou mais um ano do canal e a gente comemorando 5 anos amanhecendo com essa nova tela de início da live, a nova vinheta e o novo visual do canal. Levando em consideração que o evento não foi rápido assim não gente, a gente demorou um pouquinho, teve um lento, eu dei uma acelerada para vocês verem um pouco do que aconteceu lá e só quem estava lá participou e sentiu a magia do que a gente fez na live.